Fala rapaziada, mais um vídeo aqui no canal Nerdalf, canal de games, games, pop fun, um monte de coisa da cultura pop, da cultura pop, agora o Alexandre vai ter que fazer uma coisa aqui de uma gaiver, ele vai ter que abrir essa caixa com uma mão só, será que ele consegue? Meu Deus, vamos ver, opa, já chega detonando, vou mostrar para vocês que é possível, é possível sim, abrir uma caixa com uma mão só, eita, vem docinho aqui dentro, mano, olha, meu Deus, vem um vinho fino aqui dentro, eita, minhoquinhas, eita, Eu gostei desse vendedor, hein, comprei na Shopee, mandou legal, mandou legal, tá bonita a caixa, vamos tirar, vamos tirar o dinheiro aqui dentro, opa, eita, olha quem, aqui, aqui, aqui quem tá aqui, olha quem tá aqui, o que, 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 agora vamos tirar o plástico bolha, Vou tirar o plástico bolha Vou tirar o plástico bolha Jujuba Wikistory Show Gostei do docinho Que vocês me mandaram Está aí ela Da série Mandaloriano Star Wars Mandaloriano 327 Ela, Caradone Isso aqui eu vou confessar para vocês Que é um pedido da Andréia, minha esposa Eu gostaria de ter a Caradone Na nossa coleção Olha aí, olha a caixa Show, Caradone Caradone Vamos abrir? Vamos abrir Vamos tirar ela daqui Vamos tirar aqui de dentro Pronto Olha ela aqui Olha a Caradone Vem com a faca Olha a faca Caradone com faca e tudo Ela é o que é mesmo Olha aí Bonita, né? A bicha é bonita Olha o detalhe no cabelo Trançado Um blaster Um blaster Um blaster Pesado nas costas Um blaster Pequeno Um blaster comum Nas mãos Então é bem armada Tem um blaster Nas costas E um nas mãos E uma faca É Aqui atrás Bonitinho Caradone 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 Show, gostei Cabeça de mola Do jeito que eu gosto Mais um vídeo Comprei para minha Querida esposa Ela merece Ela adorou A série E gostou muito Da Caradone Também gosto muito Dela E vai fazer muito bem Para a minha coleção Abraço, rapaziada Deixa o like Se inscreva no canal Até o próximo Flui